Quarta role de cabeça, Cleiton, e vem Ercílio, Cleiton vai levando, bolão pro Ingro dentro da área, posição legal, Ingro, gol do Ercílio Luz, do gigante, Luz é gol do Ercílio pra você rever, Cleiton, que bolão, 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 Ingro por cima, 0 pro Marcílio Dias, 1 pro Ercílio Luz, mais uma vez, Cleiton, pra Ingro, pro gol do Ercílio Luz, professor Ingro. Olha, Cacá, é aquele gol no finalzinho do primeiro tempo que deixa o vestiário do adversário bem mais longe, bem mais complicado, é o famoso gol do toque de canto. E aqui vem pro campo de ataque, Anderson Ligeiro pelo lado esquerdo, invadiu a área, boa bola de frente, pode bater pro gol. GOOOOOOOL!!! Festa do torcedor, Mercílio, confira comigo, batida colocada, até tenta se esticar ali o Jean, mas o Cleitinho melhor na bola, belo arremate, um belíssimo gol nesta segunda etapa, pra fazer o segundo gol do Ercílio. Deixa mais tranquila a equipe do Ercílio Luz, no campeão do Tocatarene, é difícil. Felipe Vizeu de primeiro errado, o Ercílio sai pro contra-golpe, lançamento, Anderson Ligeiro dentro da área. GOOOOOOOL!!! Anderson Ligeiro, o Ligeirinho, empata os dois minutos do segundo tempo. Falta o riscosta pra você rever, Clayton, que bolão, bolão, bolão. Anderson Ligeiro, um pro Ercílio, um pro Criciúma, Anderson Ligeiro. Newton Bleistivel. Cacá, bela bola do Cleiton, né, ele passa no meio da defesa, o Anderson Ligeiro é um jogador de muita velocidade, num contra um, é difícil, ele pega na corrida, sai de frente pro goleiro Gustavo, só teve o trabalho de desviar e colocar pro fundo da rede. Agora que bela bola que ele me coloca, Cacá, ele coloca no meio dos dois defensores, nem o rosto. Canteio, a gente confirma pra você. Embala dentro da área do Nação, vai sobrando, vai chegando!!! Chegava o Ercílio, a bola foi cortada, e na primeira participação do Clayton, ele tocou pela primeira vez na bola. Tocou pra fazer o gol do Ercílio Luz, pra fazer o gol do Leão do Sul. Chegava...